Qual a minha maior satisfação em ser consultora de alimentos? E por que ter decidido atuar como consultora me faz tão feliz até hoje? Quero compartilhar isso com você nesse vídeo. Claro, aproveita e se inscreva no canal. Eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a ser feliz e alavancar sua carreira através da consultoria. Então, vem comigo! Me fizeram essa pergunta esses dias e eu quero compartilhar essa resposta com você porque talvez isso possa te inspirar a estar como consultor de alimentos também. Quando eu me formei, um dos meus principais objetivos como profissional da área de alimentos era fazer com que a segurança dos alimentos fosse uma realidade. E dentro da consultoria eu percebi que eu poderia levar a segurança dos alimentos em mais estabelecimentos do que se eu trabalhasse num único local. Então, como sou consultora tendo vários clientes, eu entendi naquela época que eu poderia, então, levar essa informação, esse conhecimento e mudar essa realidade em mais estabelecimentos de uma única vez. E com isso, né, alcançaria mais pessoas e a segurança dos alimentos protegeria mais pessoas ao mesmo tempo, tá? Só que eu não imaginava que essa minha missão, esse desejo que eu tinha no meu coração de ajudar mais pessoas, né, e levando a consultoria a mais pessoas tomara uma proporção tão gigantesca como a gente conquistou hoje, né? Por quê? Porque quando eu passei a ajudar você a ser um consultor de alimentos você, com o seu trabalho, está alcançando mais pessoas e levando a segurança dos alimentos para mais lugares que eu, com as minhas próprias pernas, não conseguiria. Então, quando você, né, através do meu livro, do meu curso começa a atuar como consultor de alimentos você está levando a minha missão, o meu desejo esse propósito que eu tinha e tenho até hoje na minha vida para lugares onde eu não posso alcançar. Então, o que me dá mais satisfação em ser consultora de alimentos é realmente entender que o meu trabalho, ele tem um propósito e ele salva vidas porque quando eu levo a segurança dos alimentos para os estabelecimentos eu evito que doenças alimentares aconteçam que contaminações de alimentos aconteçam e eu consigo salvar pessoas, sim então eu tenho isso como algo muito forte dentro de mim mas eu também aprendi no decorrer da minha carreira que o meu trabalho, além de salvar vidas, ele salva negócios por quê? Porque através do meu trabalho eu consigo ajudar o serviço de alimentação a sobreviverem num mercado tão competitivo e com isso a gente mantém os estabelecimentos funcionando mantém famílias que são sustentadas por esses estabelecimentos e a gente consegue contribuir para a economia do nosso país também Então, o que me dá mais satisfação em ser consultora de alimentos é que o meu trabalho salva vidas e salva negócios e não tem algo que me deixa mais feliz no mundo é ver essa transformação em cada cliente ver que realmente o meu trabalho faz diferença em todos os estabelecimentos que eu já passei e continuo passando como consultora Espero ter te inspirado com isso Não se esqueça de se inscrever no canal dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber as notificações O seu trabalho como consultor de alimentos pode transformar a realidade onde você está Te desejo muito sucesso e a gente se vê no próximo vídeo onde eu vou falar sobre como manter um cliente por mais tempo no processo de consultoria Até lá!